E aí galera Enxame descendo aqui na caixa As caixas pra reforma aqui Que maravilha Bora ver se não vem a rainha ali Olha o canudo desse mesmo Será? Será que a rainha não é a primeira a descer não? Não é nada, nem sempre É rainha fecundada, cadê Zangão? Tá vendo Zangão? Nenhum, né? Aqui não é princesa não Tem mais posada aqui na caixa Vou tirar esse alimentador Tem que depois deixar a caixa No nível certo Por causa do tempo de chuva, né pessoal? Dá uma olhada lá Terminando de entrar as abelhas Não é muito grande, não? Não A gente entrou faz tempo, né? Primeiro, né? E aí, Sérgio? A terra é verde vazia Vem Só tem caixa vazia assim Eu acho que elas já estavam Visitando Visitando A gente não viu não? A baiana ali Rainha pode estar nessa morgueira aí Melhor Essa aqui tá com favo Mas eu nem tomo de conta agora Depois eu vou colocar ela mais pra lá Pra não atrapalhar a gente mexer Vagalume Vagalume Exato vagalume Uma abeia com vagalume? Trabalha de noite Tem que fazer essa cruza também Olha... Aí Tem que fazer essa cruz Vamos lá. Bom pessoal, as abelhas Chegou aqui, né? Tirei a caixa aqui do lado Depois a gente precisa trabalhar ali, né? Tô limpando aqui O quintal ainda Tem aquelas caixas ali pra reformar Do ladinho assim Os que estavam voando já sabem onde tá o Feiromônio da Rainha, né? Olha, já tá adentrando E é isso daí, mais um enxame Que a natureza Nos doou, né? Deixa o like Tchau, obrigado Ficam todos com Deus